O zinco, a gente avalia pelo zinco cérico mesmo, e existe o zinco eletrocitário, que a gente tem que tomar muito cuidado para dosar o zinco eletrocitário. Porque assim, o zinco cérico é uma fração mínima do zinco que está circulando. A maior parte do zinco está dentro dos tecidos. Então a gente pega o que está circulando em pequena quantidade. Então isso pode variar com o nível de inflamação. Na inflamação o zinco abaixa. A gente pode ter vários processos inflamatórios e infecciosos que vão mudar essa dinâmica. E claro, do ponto de vista nutricional, eu posso ter uma redução do zinco. Então, geralmente é o zinco cérico, o nosso marcador principal. E em situações muito específicas, você pode dosar o zinco eletrocitário. A única questão do zinco eletrocitário, vou dizer que é a única, mas a mais importante, é que para dosar o zinco eletrocitário, você precisa ter uma avaliação de ferro prévia. Quando falta ferro, o zinco entra no eletrócito. Ele vai tentar fazer o papel do ferro como metal. Então essa situação se chama zinco protoporferina. E aí você vai ter um zinco aumentado no eletrócito, porque está faltando ferro. Então primeiro tem que estar com o ferro corrigido, para poder olhar para o zinco eletrocitário, se for o caso. De forma prática, é o zinco cérico mesmo que a gente acaba usando.